Fala galera, beleza? Aqui é o Woods e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Eu sei que eu estou há muito tempo sem trazer algum jogo de terror aqui pra vocês, é... E é por isso mesmo que eu estou aqui no Resident Evil 7. É o único jogo só de eu ter visto a demo que eu consigo admitir que é melhor que eu utilizo. Eu achei que eu não queria falar isso na minha vida, que algum jogo de terror é melhor que eu utilizo. Mas enfim, chego de enrolação, vamos dar um new game. Hey baby! I just wanted to send... Nossa, olha o gráfico disso, velho. Que tesão! Oh, boa notícia. Eu vou estar em casa em breve, yay! Cala a boca, vadia! Eu te amo, Ethan. Eu te amo muito. Eu estou enviando tantos de beijos. Eita porra, quem que é que está no PC, mano? É uma mulher, respiração de mulher. Ethan. Você estava certo. Se você conseguir isso... Se você conseguir isso... Estou fora... Não entendi. Ela não está morta, ela está viva Ela voltou Eu não sei Eu não sei como, mas ela voltou Ela voltou de algum jeito Talvez seja uma pegadinha Onde ela está? Dove, Lusiana Cara, faz três anos Eu sei, eu sei Eu tenho que saber o que aconteceu Tá, vou explicar o que eu entendi Na primeira cutscene e na segunda Opa, eu já posso olhar aqui Tá, se concentra, eu tenho que explicar essa merda O que eu entendi, porque eu tenho que fazer uma gameplay comentada aqui Ela estava fazendo um vídeo de Falando que ia voltar, né Tô voltando, amor E aí acabou dando merda, como vocês podem ver Na hora que mostra ela no notebook Toda ensanguentada, parece que ela estava gravando um vídeo Escondido ali, escondido de alguma coisa Que provavelmente é daquele véio, daquela véia Que eu já sei, porque não é possível Vocês acham que eu não vi nenhuma gameplay de Resident Evil Também, né, mano Eu sei só de algumas partes, mano Eu não sei muita coisa Tipo isso daqui, eu não lembrava dessa merda Falei pra onde esse véio foi, véio Foi pra casa do cara What? Velho, é um espírito? Que porra é? Seria um Goku? O cara simplesmente meteu o Zé Bob ali, mano Tá, pra... Ah, tem que abaixar aqui Eu assisti a demo É isso que eu posso falar pra vocês Eu não sei se eu vou jogar, tipo Eu não sei se eu vou jogar, tipo Meio que a demo aqui, sabe Porque tem jogo que a demo faz parte do jogo também, sabe A demo que... Tipo, Outlast 2 E o motivo de eu ter achado Resident Evil 7 melhor que Outlast, cara É que simplesmente se passa dentro de uma casa Meio abandonada No meio da floresta Cara, é sensacional Esse tema É o tema que eu particularmente mais gosto O tema do Outlast é legal também É fantástico A história do Outlast pra mim sempre vai ser a melhor Mas a do Resident Evil 7 também é muito nice O jogo em si é melhor, cara E que porra de lanterna é essa, velho? Parece que ele ergueu um cano Um pedaço de cano Mas enfim Vamos abrir a porta aqui Inclusive eu nem apertei F Mas ele abriu Caramba, olha isso daqui, velho Quem diria que algum dia eu ia conseguir roubar um jogo desse É impressionante, cara O cara que esses dias atrás tava gravando Dungeon Nightmare Tá no Resident Evil 7 Puta que pariu, velho Nossa, mano Nossa, eu tenho muito nojo pra essas paradas, velho São umas baratas daqui, né, velho Ahhhh Fuck Tem uma foto aqui Tem alguém ali na frente de uma janela Hum, não é nada que me interessa, não, velho Tá, vamos lá Aqui não abre Tem uma torneira aqui Eita, porra Vocês ouviram o barulho de latinha rodando aí? Vamos desenhar tudo aqui O que que aconteceu? Cadê a Mia? Foi pagada o caralho Minha califa, onde você tá? Uma fita Derek House Fotei Tab, eu vejo meu inventário Eu tenho o que? Um e-mail da Mia E uma fita Essa é a fita Eu acho que eu já até sei a fita que é, cara Mas vamos lá, velho Já abri aqui Já venho na porta certa, né Mais uma foto Hum, que me aparenta ser aquele véio desgraçado Na frente de algum corpo na cama, né, velho Puta merda Ô, o tema desse jogo é muito pesado Puta merda Vamos colocar a fita aqui, né, cara Olha, se for a fita que eu já acho que é Eu vou pular, tá Porque, cara, todo mundo já viu isso Não é possível que vocês querem ver de novo Acho que metade do universo já deve ter visto É essa mesmo É essa mesmo Que eu vou entrar lá Aí o cara vai morrer lá no porão Mano, todo mundo já sabe disso Todo mundo já viu Não é novidade Eu vou pular, galera Me desculpe Desculpe Eita Olha que da hora, velho Eu aperto o X O carinha dá um 360, velho Que da hora Nossa Aqui tem um quadro Tem duas crianças, cara Pô, pensou a Mia É filha deles, cara Não parei pra pensar nisso Sei lá, né, cara Nunca se sabe Vamos puxar a alavanquinha aqui Que eu já sei que tem a alavanca aqui Porque mostra naquela fita, né E abrir uma portinha aqui Que a gente entra Eita porra O nosso objetivo É encontrar a Mia Demorou Vamos dar aquela entrada na água aqui, né, cara Você vê que ele tá com a lanterna ainda, né Nossa, essa água Eu já vou pegar uma empatite Na hora que eu sair daqui, velho Eita porra, mano Nossa Imagina Meu Deus do céu O que que deve ter nessa merda? Tem um corpo Provavelmente é do cara que morre lá na fita, velho Eu gostei desse jogo Que você não precisa apertar nada pra abrir a porta Eu só sei correr no coração dela Aô, filha da... E aqui a gente tem um clássico ritual Sei lá Que merda é essa Aí vamos sair daqui Vamos... Opa Mia Mia Hum, aí eu preciso de alguma coisa pra abrir isso daqui, hein Pô, mas não é possível que ela não tá acordando com isso Ah, vamos lá, né, cara Vamos lá, né Salvar essa vagamente, ó Vamos ver se o nome dela tá aqui, velho Ben 10 tá na lista ali Ben 10 já tá morto, velho Pelo amor de Deus Ó a Mia ali, ó Ela tá em processo ainda, cara Olha, já chamam um Bolt Cutters Vamos abrir a porta pra Mia aqui, né, cara Vamos usar o... Bolt Cutters Mia Oh, graças a Deus que eu encontrei você É eu, é Ethan Ethan? Ethan? Você tá bem? Que que você tá louco, meu irmão? Eu não devia estar aqui Você não devia estar aqui? O que você está falando? Você... Não, não, eu não Você me chamou Não, eu não chamei O que você está acontecendo? O meu pai está vindo A gente precisa ir agora É sério? Falei que era o pai dela, velho É o pai dela, mano Tinha certeza Porque aquela foto ali não tá à toa, velho A gente precisa achar ela num lugar seguro Você pode me contar o que tá acontecendo? Você sumiu por 3 anos Ela está assustada, né Porque é 2, 3 anos Nossa, eu tô fora por 3 anos Que lugar é esse? Não agora A gente precisa sair daqui primeiro Eu acho que é por esse lado Caralho, eu tô bilingue Fala tu Evolui demais, né, galera Só as views do meu canal que eu evoluo E a gente precisa conversar Mas você fez Eu não Ok, ok Só me diga o que está acontecendo Eu estou te dizendo tudo que eu sei Ele falou Você enviou um vídeo pra mim Você me Você tentou fazer contato comigo Ela tá falando Não fui eu Mano, ela tava possuída, velho Você sabe onde você está indo? A família usou esse lugar aqui Pra me trazer comida Eu lembro Meu Deus, velho O velho vai aparecer E vai cortar a cabeça de nós Eu lembro dessa sala Tem outra porta aqui Tenho certeza Você tá bem, velho? Ah, agora você vai puxar o ronco agora Ah, tomar no cu E aí, o que eu faço, velho? Eu sei lá, porra Tá, tem uma foto aqui E001 É E001 isso? Tá, vou guardar essa merda na minha mente Caso eu precise usar para algo Ela vai puxar o ronco ali, né, mano? Quer que o Mike se dane, né, velho? Nossa, os caralho... WTF? Tá perto até uns botão Meu Deus Deixa a Mia lá Ela que se dane Eu quero ver os bonecos Ó os bonequinhos, velho Caralho, mano Tem um boneco na criança Aí tá trolando Agora vamos lá atrás da Mia, né? É um jogo, galera É um jogo Relaxa Tá, velho E agora, mano? Agora eu tô a fim de relaxar Vamos subir, né, velho? Vamos subir A porta já abriu Nem precisar pedir pra lá abrir Ela já abriu sozinha Já... Obrigado, viu? Quem abriu a porta aí pra mim Eu agradeço Mas não precisava, não Nas gavetas nunca tem nada, né? Como sempre Qualquer jogo de terror Nunca tem nada na gaveta E aqui tem um telefone, né, mano? Muito legal você observar esse telefone aí Peguei o que, velho? Ah, é um... Tipo um medkit, velho Da hora Não tem ninguém Ai, meu caro Peguei meu medkit Ô, calma lá, parceiro Eita, pô Dessa vez não é só efeito sonoro, não Tem alguém tentando entrar mesmo, velho Ai, 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 ai Tá acontecendo, velho Oh, shit Por que que o carinha tá descendo mais devagar Que o meu piru de rodinha, velho? Ó o bicho vindo, moleque Meu Deus, mano Sua puta Ai, caralho Será que nem é Quick Time Event, não? Resisti Não, 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 não Para com isso Para com essa magia Nossa, que agonia, velho Parece que eu tô tomando facada, mano Nossa, mano Faz isso não Puta merda, cara Ah, eu falei que ela tava possuída, velho Ela está acolando o caminho de volta dentro de mim Você tá bem, moça? Nossa, velho, tá merda. Vamos usar o medkit aqui, né, cara? É falta de remédio. Meu Deus do céu, amiga. Achei que eu tinha morrido. Puta que pariu, velho. Que porra é essa, mano? Eita porra, viado. Pega o machado, velho. Como que eu defendo? Estamos todos mortos aqui. Nossa senhora, mano. Se ela não morrer agora pra parar, velho. Eu não quero mais nem salvar a minha, velho. Mano, quase todo jogo de terror que você vai num lugar meio abandonado, acontece umas coisas tão pesadas no início que, depois de dois minutos, o seu objetivo passa a ser fugir desse lugar. Ah, mano. Vai tomar no cu, velho. Ah, cara. Eu tô falando. Essa mulher é uma porra, velho. Pelo menos ela foi humilde, né? Deixou o machadinho aqui. Humilde, humilde. Vamos abrir aqui, né, cara? Que agora a gente tem um negócio pra abrir aqui, né? Aí não vai ter nada aqui dentro, velho. Não vai ter nada de importante. Ah. Ah, agora eu saquei. Agora as peças se encaixam. Puta merda minha. Você é uma vadia mesmo, né, velho? Tá, os fusíveis eu lembro que ia ter que colocar aqui embaixo, velho. Em algum lugar aqui embaixo os fusíveis. Aqui, ó. Coloca o fusível aí, parceiro. Nice. Agora eu ligo o bagulho lá em cima. Vamos lá. Puta que pariu! It's me o caralho! Não é ela não, velho. Dá uma machadada no crânio dela, velho. Eu falei, eu falei. Você não deveria ter feito isso! É muito difícil! Tira isso daí, velho. É sério que ela pegou uma motosserra, velho. Vamos ver como eu ainda sinto. PILA DA PUNTA! Ah, não, velho. Nossa, mano. Vai tomando com esse jogo. Galera, então eu irei finalizar a parte 1 por aqui. A parte 1, no caso, não acaba aqui, né? Eu gravei mais que isso pra ser a parte 1. Porém, já tem 14 minutos de vídeo, cara. Puta que pariu, mano. Eu não achei que ia dar tudo isso. E se eu for colocar tudo que eu fiz pra parte 1, vai dar 20 minutos, cara. Então eu irei finalizar o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu peço que vocês deixem o like, que isso me ajuda bastante. E compensa muito essas horas que eu passei aqui editando esse vídeo de 14 fucking minutos, maluco. Então é isso, galera. Em breve eu já trago a parte 2 pra vocês. Lembrando que minhas redes sociais estão sempre na descrição. E até o próximo vídeo, galera. Uds saindo. Valeu. Fui. Tchau, 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 tchau Obrigado.